Porque você vai chamar para o papo uma outra convidada, com outra perspectiva e um outro olhar sobre essas mesmas questões das quais a gente está falando, né? É, Lins, vou chamar a Júlia Bacha, que tem a produtora Just Vision, ela é uma documentarista super premiada, que tem uma série de documentários sobre questões relacionadas ao conflito israel-palestino, com documentários excelentes. Um dos que eu mais gostei na minha vida, que é Budros, que fala sobre questões ali do muro que Israel construiu na Cisjordana, ela tem conhecimento enciclopédico do conflito israelense-palestino, eu sou fã dela e sei que a Monique também admira muito o trabalho da Júlia, ela está aqui comigo em Nova Iorque, estudou na Colômbia, é minha vizinha também, viu? E também tem os filhos lá na mesma escola que os meus aqui em Nova Iorque, Lins. Júlia, obrigado por estar aqui conosco, e eu sei que você conhece, você acompanha as pessoas ali em Sheikh Jarrah, de Jerusalém Oriental, você conhece muita gente na Cisjordana, você tem produtores em Israel, acho que Tel Aviv, Haifa, você tem um produtor em Gaza que escreveu o principal artigo da edição impressa do New York Times na última sexta-feira, o Fadi fez um artigo excelente sobre a faixa de Gaza, ele está na faixa de Gaza. Então eu queria que você contasse para a gente o que essas pessoas que você conhece, sejam palestinos de Jerusalém Oriental, palestinos da Cisjordana, de Gaza, israelenses, de Tel Aviv, o que eles têm passado para você sobre esse momento, sobre esse conflito. Boa noite, Guga, boa noite, Monique, boa noite, Lins. Obrigada por me terem aqui no show. Essa semana toda foi a semana mais difícil desde os 19 anos que eu trabalho na região. Eu tenho colegas da minha equipe Just Vision, que é a organização através da qual eu faço os documentários que o Guga comentou. Eu tenho colegas que estão em Tel Aviv, em Ramalá, em Haifa, em Gaza, em Jerusalém. E essa semana toda, cada um deles numa dor imensa, num medo, tentando proteger suas famílias, desde o atentado, onde tantos israelenses civis inocentes foram mortos de uma maneira terrível. Nós temos uma entrevistada nossa, Vivian Schiller, israelense, que nós entrevistamos há 15 anos atrás, em Gaza, pela paz. Nós não sabemos onde ela está, se está morta ou se foi estar entre os sequestrados de Gaza nesse momento. E, ao mesmo tempo, enquanto a gente está aqui comentando, analisando, existe uma crise humanitária de níveis que nós não vemos há muito, muito, muito tempo. E, como o Guga falou, eu tenho um colega, o Fadi, que está em Gaza, atualmente, lutando pela sua vida e pela vida da mulher dele e dos três filhos. Quando eu vejo declarações, como a que foi feita nessa sexta-feira, pelo presidente de Israel, dizendo que não há inocentes em Gaza, que a população inteira de Gaza é responsável pelos ataques terroristas que Hamas cometeu. Quando eu vejo o ministro da Defesa de Israel, dizendo que eles estão lutando contra animais humanos. Essas são declarações que, historicamente, são feitas por líderes às vésperas de cometer crimes de proporções imensas. A possibilidade de limpeza étnica da população palestina nesse momento é gravíssima e seríssima. E eu sei que muitas pessoas se perguntam como que as piores atrocidades que a gente sabe que foram cometidas historicamente, como que isso foi possível, como que se deixou acontecer. E a gente está vivendo, nesse momento, agora, uma lição de como as atrocidades acontecem. Elas acontecem muitas vezes porque a dor é tão profunda que o ódio toma conta. E os líderes não conseguem ver que um milhão de crianças que estão em Gaza atualmente são inocentes. Pois é. Pegando um pouco da tua indignação, que eu acho que é de todo mundo que guarda um pouco de humanidade, de todo mundo que se chocou com aqueles atentados bárbaros cometidos pelos comandos terroristas do Hamas em Israel, todo mundo que está chocado agora com as imagens, as notícias, as informações que chegam de Gaza. Sim, é importante você citar esse dado de um milhão de crianças, porque não custa lembrar que cerca de 50% da população do território palestino de Gaza é formado por crianças ou adolescentes. Se juntar isso às mulheres, vai dar quase 75% da população daquele território, o que dá bem a dimensão. E me parece, Júlio, eu queria aproveitar a tua experiência com o assunto, com a temática, com a região, para perguntar um pouquinho sobre a resiliência, né? A gente conhece muito bem da história da resiliência e da força do povo judeu, que resistiu a um programa organizado de extermínio, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde um louco, Facínora, resolveu que iria exterminar esse povo da face da terra e, obviamente, não conseguiu, porque o sentimento nacional, o sentimento de povo, ele é maior do que isso. E a gente conhece também a resiliência do povo palestino, que há tantos e tantos anos, sem um Estado soberano para chamar de seu, sem conseguir avançar em conquistas, também vai sendo minado o seu psicológico, perdendo gente. Pelo que você já viu, já conversou com palestinos, porque me parece que tem uma premissa falsa, mentirosa, dos lados radicais dos dois lados. Do lado do Hamas, de dizer que Israel será destruído. Israel, me parece que é uma verdade que não será destruída, porque tem justiça na sua existência também. Assim como do lado dos radicais, alguns que avançam com as ocupações em terras palestinas, há uma ideia de que o povo palestino vai desaparecer da noite para o dia, com ele e as suas demandas também para o Estado Nacional. Então, pegando um pouquinho da visão do lado palestino, o que você depreende dessa luta de gerações que nunca viram um Estado seu e que muita gente acha que não deveria nem existir, mas que me parece que a resiliência fala mais alto, assim como já falou, para outros povos em outros momentos. O nosso trabalho da Just Vision, há duas décadas agora, ele é focado exatamente em contar essas histórias, as histórias de palestinos e israelenses que, em solidariedade, um com o outro, trabalham para criar um futuro de justiça e igualdade para as duas comunidades na região. E a gente acredita claramente que as duas comunidades estão lá para ficar. E para isso acontecer, os direitos, tanto dos israelenses quanto dos palestinos, têm que ser respeitados. E existem muitos exemplos de resistência pacífica, onde palestinos, com a solidariedade de ativistas israelenses, tentaram montar levantes. A história de Budros, que o Guga mencionou antes, um vilarejo na Cisjordânia, que criou um movimento pacífico para evitar que o seu vilarejo fosse destruído quando a construção do muro começou por Israel. Também existe o exemplo de Sher Jarrah, um bairro em Jerusalém Oriental, onde os residentes palestinos, com o apoio de ativistas israelenses vindo de Jerusalém Ocidental, conseguiram, por muitos anos, prevenir que muitos dos familiares, das famílias palestinas, fossem despejadas e que suas casas não fossem tomadas por colonos judeus, que é uma atividade constante do Estado de Israel, que é a expulsão dos palestinos de Jerusalém. Essa resistência pacífica, infelizmente, geralmente, não recebe atenção mundial. Não recebe atenção dos meios de comunicação. A gente está aqui nesse programa, são o quê? Duas horas agora falando sobre Israel e Palestina. Quando acontece a resistência pacífica, esse programa não acontece. Não se fala dos palestinos. Não se fala do desejo pela liberdade, que os palestinos precisam e necessitam, como todos os seres humanos querem. Agora, quando a violência terrível, horrorosa, brutal do Hamas acontece, agora nós estamos falando num contexto desesperador, porque o contexto agora é um contexto onde a vida de dois milhões de pessoas dentro de Gaza está nas mãos de um governo abertamente racista, com o apoio completo do governo americano. Está aí, Júlia Baixa, um importante devoimento, contundente, sim. Vale até aqui um meia-culpa do jornalismo. O jornalismo, muitas vezes, ele costuma abrir mais espaço quando as notícias fogem da normalidade, ou fogem daquilo que é mais positivo, digamos assim. A disfunção chama mais atenção, o acidente, o crime, isso chama muita atenção. Isso é verdade também nas redes sociais, e os grandes operadores das redes sociais já entenderam isso também, como isso chama atenção. Mas fica aqui o nosso esforço para lançar luz no meio dessas trevas e tentar levar adiante uma conversa que seja propositiva, uma análise que leve em conta os vários aspectos. Vamos seguir aqui. A Júlia fica com a gente ainda, a Monique está com a gente também, o Google lá em Nova Iorque, o Globoizinho Internacional seguindo um pouquinho, porque o chefe da agência da ONU para os refugiados palestinos, sim, há uma agência da ONU específica para refugiados palestinos, só para mostrar como esse problema é grave e antigo. Pois ele disse que a crise em Gaza é tão grave nesse momento que os seus funcionários, são cerca de 13 mil, não são mais capazes de fornecer assistência humanitária nesse momento. E aí ele disse que a maior parte desses, então, 13 mil funcionários de um organismo humanitário lá na faixa de Gaza já foram deslocados de suas casas. 14 deles foram mortos nos últimos dias. Durante toda a semana, a gente acompanhou o drama dos brasileiros que tentavam, a todo custo, deixar a faixa de Gaza. A jovem Shahid foi uma dessas pessoas que tentavam fugir da região e deu um depoimento desesperador. Vamos ver um trecho. A situação está difícil, todo mundo está com medo, as crianças estão chorando, estou muito desesperada. Eu estou na escola da... dos A-Sisters. E a irmã da igreja reuniu com a gente e disse que a escola não há mais um lugar seguro. Não podemos mais ficar aqui. Os israelenses vão atacar todos os lugares. Eles mandaram o povo todo da faixa de Gaza sair das suas casas o mais rápido possível, porque eles vão começar a atacar, eles vão entrar no país. Todos os brasileiros aqui estão desesperados, não sabemos para onde ir. O embaixador, ele disse que ele tem dois ônibus para nos levar para o sul, que é onde os israelenses mandaram o povo daqui ir. Todo mundo está indo para lá. O caminho até lá é muito perigoso, eles estão jogando bombardeios nas pessoas. Eu não quero morrer, gente. Eu tenho uma irmã pequena, eu estou sem mãe e sem pai. Estou com minha irmã e minha avó. E aqui está cheio de crianças. Eu vou ter que desligar, a gente tem que sair daqui agora. Está aí, então, o depoimento dramático da jovem Charrede, de apenas 18 anos. E se serve como algum alento, a gente atualiza um pouquinho, dizendo que junto com a avó dela, junto com a irmã dela, ela já seguiu com um grupo de brasileiros, primeiro para a Cannes Unis, depois de lá conseguiram chegar mais próximos ainda daquela passagem de Rafa, perto da fronteira com o Egito. E ela está naquele grupo de cidadãos brasileiros que tem a expectativa, e a gente junto com eles, de conseguir sair dessa região amanhã, nesse comboio humanitário. Vamos ver agora alguns números da crise humanitária, dessa que a gente está falando, na faixa de Gaza, que já era uma realidade dramática antes mesmo desse conflito começar. Olha só, os números não deixam dúvidas. 80% dessa população, quase 2 milhões e 300 mil habitantes no total, vivem abaixo da linha de pobreza. Quase todos os habitantes já não tinham acesso regular à água própria para uso. E é pouco acesso que eles tinham, acabou sendo cortado. Agora, hoje, Israel anunciou que tinha religado o acesso a fornecimento de água no sul da faixa de Gaza. E as pessoas também só tinham acesso, quando muito, a 11 horas de energia elétrica por dia. E, obviamente, esse cenário ficou ainda pior com a guerra, com os bombardeios constantes, que afetaram diretamente essa infraestrutura precária para a população civil de Gaza. Já são nada menos do que 64 mil prédios residenciais ou totalmente destruídos ou profundamente danificados. 90 escolas foram atingidas, 18 locais de culto, sobretudo, mesquitas. Há uma suspeita, uma acusação de que mesquitas seriam usadas como base pelos comandos, o braço armado do Hamas, e pelo menos 20 ambulâncias foram destruídas. Então, é diante desses números estarecedores que a gente está vendo aí, que eu queria voltar aqui à nossa conversa, Monique, Júlia, Guga também, obviamente, para a gente entender um pouquinho mais desse drama, que é um drama humano que afeta diretamente. Há decisões militares sendo tomadas nesse momento. A situação pode se agravar, Monique. E, diante de tudo que a gente ouviu, inclusive do depoimento da Júlia, falando das muitas iniciativas que ganham pouco espaço em relação à ajuda, muita gente sabe que naqueles kibbutzinhos também ali que foram atingidos nos ataques, tinha muita gente que tinha trabalhos com moradores de Gaza também. Portanto, é ainda mais dramático e triste tudo isso que aconteceu. Da sua perspectiva, em relação a essa crise humanitária, você vê alguma saída nesse momento, ou mais à frente? Olha, na realidade, quer dizer, essa população está vivendo isso tudo, com essa falta toda, ainda sob os ataques, ainda com um pouco de agência internacional, as agências todas sem poder operar. A minha esperança, se é que existe, seria de alguns atores regionais que estão atuando, em que medida a Arábia Saudita e Catar podem fazer alguma coisa. Aparece que a invasão israelense já deveria ter acontecido, os Estados Unidos estão pedindo para que não aconteça, mas no curto prazo, eu, sinceramente, não vejo nada efetivo. Monique, pode fazer a pergunta para a Júlia? Eu queria abrir o que eu tinha prometido para você antes. Então, eu queria, na realidade, hoje é dia dos professores, e eu queria agradecer imensamente ao seu trabalho, Júlia. Você é uma inspiração, eu fico até emocionada, porque há muitos anos, eu, como historiadora do Oriente Médio, eu tento trabalhar com os dois lados do conflito também. Você me inspira muito, porque é muito difícil, a gente vê as duas humanidades, a gente vê que existe também resistência não violenta. Se tiver aluno meu assistindo, todo mundo já assistiu o seu filme Budros, mas eu acho que, talvez de toda a sua produção, desde quando você fez Control Room, My Neighborhood, tudo é maravilhoso. Naila and the Uprising, o papel das mulheres palestinas na Intifada, tudo é maravilhoso, ainda não consegui assistir sobre o boicote, mas eu acho que o filme que me fica na minha cabeça, o documentário é Encounter Point. Quer dizer, como achar esse ponto de encontro dessas pessoas, que todas elas, dos dois lados, têm histórias absurdas de violência, é possível que a gente ainda consiga achar isso? Se a gente ainda... Como insistir nisso, para talvez dar mais... Esse tem sido o meu esforço agora, como evitar a desumanização de ambos os lados. No primeiro momento, houve uma solidariedade com os israelenses, agora, obviamente, a solidariedade é com os palestinos, mas como... O Google também vem falar disso, como ter ambas as solidariedades, as humanidades e, enfim, você já faz isso, o que mais você acha que a gente pode fazer? Eu estou em contato com, não só com os meus colegas da Just Vision, mas também com todos os ativistas que, ao longo de 20 anos, eu tive a honra de contar as histórias de coragem deles, palestinos e israelenses, que trabalham com a resistência pacífica, para terminar a ocupação, para criar um Estado palestino, a liberdade dos palestinos, a dignidade de uma população que não conhece essa realidade. E a humanidade e a capacidade de ver o lado humano do outro nesse momento é muito difícil. E os governos, infelizmente, fazem o pior papel nesse momento. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Israel nesse momento, mas israelenses que se colocam contra a guerra nesse momento estão sendo perseguidos. Existe um caso especial que a gente está acompanhando. A gente tem uma publicação em hebraico que se chama Sihame Komit, que quer dizer Ligação Local, que a gente publica a Just Vision com uma outra publicação que se chama Mais 972, que para fazer a ligação de Israel são os números que você liga. E os jornalistas dessa publicação, israelenses, judeus, estão ativamente se declarando contra a guerra em Gaza e estão sendo perseguidos. Um jornalista especificamente quase foi violentamente atacado em direção à sua casa e está agora escondido. e talvez tenha que ser evacuado, porque ele demonstrou solidariedade aos palestinos. Os palestinos e cidadãos de Israel agora, muitos já foram presos pelo que postaram em mídia social. Então, o que nós estamos falando agora, não sei se vocês viram, a ameaça do Ministério de Comunicação de Israel é de fechar a Al Jazeera, que é um dos únicos canais que atualmente tem acesso ao que está acontecendo em Gaza. E vale falar que a grande maioria dos canais internacionais tem repórteres em Israel, mas não tem repórteres dentro de Gaza. Então, as imagens que podem ser vistas de Israel não existem, não podem ser colocadas da mesma maneira em Gaza. e esse fechamento da comunicação, essa tentativa de terminar com qualquer solidariedade, isso vai ter um efeito além do imediato, da crise humanitária imediata em Gaza, que vai reverberar por décadas a possibilidade de você recriar os movimentos pacíficos que nós conseguimos documentar ao longo de 20 anos se torna muito, muito difícil. Mas a nossa equipe, os meus colegas israelenses e palestinos continuam determinados a não abrir mão de um futuro juntos de igualdade para as duas populações.